. 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 Tomou pedra? E? E o que caralho? Tomou pedra? Você bater em mim, você toma PD na mesma hora PD de que? Da onde eu não sou? Da onde você não é então que está com a sua roupa? Hein? Você ta com a sua roupa? Hein? Você ta com a sua roupa por que? Hã? Caramba, tá abusado mano meu Deus Você ta com a sua roupa por que? Hã? Fala pra mim Pra quem você ta com a sua roupa? Mata, bíblio, mata, mata, mata Não porra, mata assim, mata aí, perde Já vai tomar DV já e já toma banja Então toma, porque eu dei soco nele sem querer e ele ta ai de graça? Ah, ta ai de graça, ai tu mata o cara caralho Eu também me banhei, tomar DV aqui não faz diferença não porra Então vai tomar no cu então, mete marcha caralho Hum, você ta achando que é bagunça porra? Ele ta achando que é bagunça, ele que ta achando que é bagunça cheio de abuso Tu falou um bagulho feião Falei mano, falei, falei um bagulho feião Se tu for mostrar tudo lá em cima tu vai mostrar, tu vai mostrar tudo fi Falei, falei feião mano, mas feio pra você matar o cara caralho Ela matou o cara aqui na base Matou viado, não deixa Matei porque eu vim falar com você Mata essa porra logo mano, mata essa porra logo mano Vem falar mas não tem gerente por O outro lá abusadão, o outro lá abusadão falando várias besteiras lá pra mim Eu quero que vocês matem, ai vocês vão ver, vamos Ah mano, rala daqui, não tem gerente pra recrutar agora Ah, tira a roupa mano, essa porra ta com a roupa daqui ó Se liga, vagabunda do caralho Você matou o cara, o outro aqui tava dando soco Matei mesmo porque ele tava me batendo Menor, cria o bagulho falando merda pra mulher em porra de jogo A tomar no teu cu rapá Seu verme do caralho, faltou Tô tomando o cu, então viadinho Por isso que tu é, viadinho Tchau 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 Tchau